Salve, salve galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu não ia tomar pra vocês, só que é o seguinte, eu tô passando aqui na frente da casa mal-assombrada. Na verdade, ela é aqui na frente, velho. Eu vou contar uma história pra vocês, vocês não vão acreditar. Uma vez eu passei ali, tinha um cachorro trancado dentro, e ele tava com a boca, não tinha os pelancas da boca, sim, cara. Tava com os dentes tudo aparecendo, parecia o chupacabra. Meu Deus, acredito que caguei tudo. Nossa Senhora! Pensa, cara, ou aquela vez, o cachorro tava no segundo piso, eu vou mostrar pra vocês onde ele tava. Tô chegando aí na casa, beleza? Deixa eu mostrar aí pra vocês. Nem vou enxergar nada por enquanto, né? Mas tô me enxergando. Se inscreve no canal, deixa aquele like, e vamos pro vídeo, velho. Tô morto, mas nem quem me volte o cheque. Pessoal, eu tô me enxergando. É aqui, ó. É essa casa aí do vídeo. Meu Deus! Nossa, cara, essa casa é foda. Meu Deus, deixa eu me arrepiar todo. Vocês estão vendo a sacada ali, cara? Era ali o cachorro ficava. Ai, meu Deus. Olha aquela porta ali, cara. Ó a porta ali, né? O cachorro comeu. E lá em cima também, ó. Meu Deus, cara. Muito foda, velho. Oi, eu não vou entrar aí nem a pau. Galera, até pensei que dava de oferecer pra vocês um vídeo entrando nessa casa. Olha só o barulho que ela faz, cara. A janela é aberta. Meu chão, tô me cagando. Eu vou embora. Cara, vocês escutarem um vídeo, barulho? Vocês escutarem o barulho no vídeo, cara? Meu Deus do céu. Correm. Cara, aqui também tem uma casa. Uma assombrança. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Galera, não volto mais ali. Peço desculpa. Mas não tem como eu ir ali. Eu não consigo ir ali frasinha. Se tiver uns amigos aí pra me ajudar, eu sou parceiro. Vai entrar ali de noite. O que vocês acham? Se eu vou... Vou convidar os amigos meus aí do morro. Pra nós entrar ali naquela casa de noite. A merda de ser um morro é a que é cansativo pra caralho. Não dá por aqui. É um sobe e desce. Olha essa baía aí. No meio do mato. Parece que a câmera não tá boa, né? Deixa eu limpar aqui pra vocês. Mas... A casa é branca. Olha essa casa aí é massa. Olha uma buguezeira lá. Essa casa aqui é massa. Tá meio do mato. Ah, mano. Pensei que ia dar merda. Parece que tem alguém lá naquela casa. Pô, naquela casa eu nunca vi ninguém. Só vi esse cachorro que eu falei com os dentes de fora aí. Ah, mano. Pensa num cachorro. O dia que eu vi aquele lá, eu não consegui nem subir o morro. Eu tive que descer correndo, cara. E o cachorro tava preso lá em cima e ele queria pular em mim. Nossa, se ele pula ele me mata. Se ele pula ele me mata. Aqui é cheio de cachorro nessa casa. Então, galera. Esse aqui foi um videozinho mais aleatório. Pra não deixar nós... Pra não ficar sem vídeo no canal. Rumo a 100 inscritos em um mês. Vamos ver se não batemos essa merda. 100 inscrições. 100 inscritos. Em um mês de canal. É nóis, galera. Conto com a ajuda de vocês. Beleza? Valeu. Falou. E fui.